E é só o ouro por aí Hoje vamos fazer um estrogonofe de camarão Camarão perfeito Só o ouro, gente Pensando que vai ficar bom, hein Maravilha E olha o torresminho aqui de novo Vamos fazer mais outra panelada De hoje, olha que aquele já foi embora Olha aí Aqui estou cozinhando o feijão fradinho Né, para fazer salada Muito bom Arroz também, birubir Vamos fazer hoje, só o ouro Aqui eu vou fazer um coxilhão nos quatro queijos Aqui está o cheddar Catupiry, parmesão Está o saquinho ali Usei queijão cremoso e a mussarela Eu vou juntar para a gente fazer Vou mostrar para vocês Olha aqui, o torresminho está aqui Bombando Olha que beleza Só o ouro aqui Aqui o catupiry O cheddar, a mussarela O requeijão Pus aqui do lado Pus um pouquinho de creme de cebola Pimenta do reino Agora vamos misturar isso aqui Para depois não rechear os cochilhões Eu fiz um pouco a mais Porque aí eu congelo E uso da próxima vez Vou fazer um prato também Um camarão Usa ele Vou fazer o medalhão O molho de madeira Para o champignon Aqui está os filés Cortado Está o bacon Vou fazer os medalhão Vou mostrar para vocês Eu tenho no meu destaque Aqui a bananinha Surpresa Vamos fazer hoje Quiabinho Aqui os medalhão Eu pus no palito Para grelhar Fica melhor E depois a gente vai tirar Do palito Para colocar no molho Olha aí que maravilha Aqui Só o ouro aqui Aqui Recheando aqui Aí dá uma ajeitadinha nele ali Vamos pôr aqui dentro O saquinho ficou meio cheio Mas nós vamos esvaziar Daqui a pouco Fica bom de mexer Branco Nós vamos gratinar ele aqui Viu Vou mostrar mais um aqui Aí você cozinha o cochilhões E deixa na água assim Para não pregar Olha que maravilha Com óleo Só o ouro aqui Aqui vamos colocar o molho Branco agora aqui Aqui a nossa brechalzinha Fazer uma salada aqui Frita a cebola Aquele ar desidratado Tomatinho cereja Que faz mais aí brechal Vai colocar o abacate Depois aqui Só o ouro Olha aqui Olha aqui ó Aí ó O molho branco Até cobrir ele Olha Gravar direitinho Eu vou servir ele aqui Aí beleza Prontinho Aí agora vou colocar o abacate Olha aqui Que beleza Só o ouro Aqui colocou o abacate Agora vamos puxar aqui Olha que maravilha Rapidinho desliga né Se não o abacate É ré todo Aqui a carninha Estou preparando aqui Tirei já do frizz Para o churrasco hoje Uma costela Um bife ancho Uma picanha Coraçãozinho Para os netos Uma carne de porco Só o ouro Hoje a noite Hoje não escapa Puxando churrasquinho Faça sol Faça chuva Hoje nós estamos Assando uma carninha aqui Maravilha Olha aqui Cimentou aqui Cimento queimado Aqui no nosso Churrasqueiro Nosso fogão aqui Olha que beleza Olha que maravilha Aí gente Só o ouro Agora está As partilheiras Para colocar aqui Está aqui As partilheiras rústicas Vamos colocar na parede Aqui Olha que beleza Aqui está o suporte dela Vamos colocar Esse suporte aqui Para pôr as planchas Em cima Pôr na parede Aqui Só o ouro Vai ficar esse aqui Baneleira aqui Maravilha Acabamento do fogão Semana também Eu acho que vai fazer Olha aí Está faltando esse pedacinho Aqui amanhã Não terminava Aí Estamos praticamente Bem adiantados Graças a Deus Só o ouro Eu peguei uma vasilha aqui Pus uns tomates Que é com galinha Mariana Quando vem em casa Não faz muito isso aqui Só o ouro Então a cebola roxa O alho cortado Ervas finas Um pouquinho de sal O azeite Cebola roxa Agora pôr no forno Aqui para ferver Fica bem Cozidinho Só o ouro Esse aqui Não sei o nome desse Não Acho que tem o nome Esse aqui Viu Um forno aqui Bem bruto O forno Aqui Vamos fazer aqui O azeite Né Aí nós vamos colocar O camarão Aqui Como é muito Eu vou fazer aos poucos Aqui Viu gente Para vocês não ficar Vão não assustar Porque senão Em casa Aí Aquele rosá Aqui Aqui Eu pus a cebola Vamos pôr um pouquinho De alho batido Aqui Tá Aquele rosá Aqui Olha aqui O camarão Aqui Agora vou colocar um pouquinho De conhaque Aí Dá um gostinho Maravilhoso Agora vou colocar o molho branco O molho branco Tá do lado Aqui Já vou aproveitar E agora E agora vou colocar o creme de leite Um pouquinho de molho branco Né Para vender bem E agora vamos pôr o creme de leite Aqui Aqui Agora vou colocar o ketchup Né Um pouquinho Olha aí Olha que beleza Aí Vamos pôr reservar ali Agora ali A chapa tá ocupada Mas eu vou grelhar na panela Aqui os medalhão Ó Vou colocar aqui Um Dá para pôr três Aqui Já grelhando E colocando lá Panela bem quente Alumínio grosso Aí nós vamos mexendo aqui Mais um pouquinho Do camarão aqui Ó Olha que beleza Bem quente A panela Frigideira Olha aí Que maravilha Aí eu virei o medalhão Deixar passar mais Né Bem Mais bem passado O sal Depois de pronto Camarão Eu passei o sal Primeiro Mas depois nós vamos ajustar Aqui na panela Aqui Eu tô fazendo aos poucos Maravilha Deixa eu apanhar aqui Olha aqui Tá quase pronto Beleza Agora eu vou colocar o sal De um lado Aqui Eu vou colocar do outro Agora Olha que beleza Agora eu vou tirar Eles aqui Vou reservar Aqui Eu vou ganhar mais três Aqui Para a gente montar O bife Lá Vou colocar mais três Aqui Mais três Vamos fazer o arroz Vamos fazer o arroz Biro Biro Afeitamos um alinho Aqui Um pouquinho de banha Uma cebolinha Aqui Só para dar um gostinho Agora vamos Para o espalming Tudo Feijão Agora vamos Vamos pôr o feijão Feijão fradinho Aqui Olha Vou pôr a metade Ali Olha que beleza Aqui Vou pôr um pouquinho De safrão Para dar uma corzinha Aqui Tá Vamos refogando Ele aqui O macarrão Que a gente faz Aqui Palmito e bacon Aqui O bacon fritinho Palmito Agora vamos Colocar o macarrão Aqui Já cozido O espaguete Aqui Olha que beleza Aí Refogou Para ficar bonito O prato Aqui Tá bom Aí Agora vamos Colocar o arroz Aqui Prontinho Aqui O macarrão Aqui Beleza Aqui Vou colocar o arroz Cozido Aqui Já Beleza Vou pegar mais Tá Outro tanto Esse aí Vou pegar mais arroz Aqui Aí Beleza Agora vamos Colocar o torrezo Torrezo picadinho Agora vamos Colocar o torrezo Aqui Ó Dá uma picadinha Nele Aqui ó Agora vamos Despejar o molho madeira Aqui ó Naquele fundo ali Que ficou do bacon Que grelhou Pode despejar tudo Aí Olha que beleza Olha que maravilha Aí ó Batata palha Ali ó Por cima Ali ó Depois um pouquinho De cebolinha verde Por cima Só para dar um tchanzinho Aí ó Beleza Prontinho Nosso arroz Vamos colocar os medalhão Agora para dar uma cozinhadinha No molho aqui Aí ó Puxando um por um Vou mostrar mais um aqui Para vocês verem aqui Olha lá Tem que ter cuidado Para não tirar o beijo Tá Olha lá Tá puxando Um por um Aí agora daqui a pouco A gente vai para o champignon Mostelinha As linguiças Nossa chapa Aqui ó Só o ouro aqui Gente ó A churrasquinha Tá bombando ali ó Vou mostrar aqui Que não vai ter tempo De mostrar lá fora Hoje não Olha aqui É no estogonop E no medalhão Olha aí Só o ouro aqui gente Maravilha 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 Maravilha